A montadora de automóveis francesa Renault apresenta na França uma nova opção de carroceria para a nova geração do Megane. Trata-se do Megane Sedan, carroceria de quatro portas, mas que está sendo apresentado na Europa como Megane Grand P, em função do desenho da traseira em formato coupé, com aspecto mais esportivo. O carro traz uma série de inovações tecnológicas, estéticas e de segurança que nós vamos detalhar ao longo desse vídeo. O novo Megane Sedan, ele traz um estilo caracterizado por superfícies muito esculpidas, as proporções são bastante equilibradas e, na dianteira, ele traz as características estéticas que identificam os carros da marca na Europa. Um outro aspecto característico é o sistema de iluminação diurno em LED, que traz um formato em C. Então, essa é uma característica, uma assinatura visual que já está presente em outros modelos da Renault na Europa e, agora, é aplicado também ao novo Megane Sedan. Uma outra característica inovadora do Megane Sedan é seu teto panorâmico. Trata-se de um recurso que está sendo aplicado em toda a linha Megane Sedan e ele faz a interligação entre o para-brisa e a vigia traseira. O Megane Sedan é um carro com porte para concorrer na Europa, principalmente com o Audi A3 Sedan, porém, ele tem ambições de se estabelecer também como competidor do Volkswagen Jetta, do Toyota Corolla e do Honda Civic, além de outros sedãs desse porte que, na Europa, são caracterizados como modelos compactos e, se fossem vendidos no Brasil ou os modelos que são vendidos no Brasil, são vendidos na categoria de sedã médio. Porém, na Europa, esse tipo de carro com essa dimensão é vendido como modelo compacto. O Megane Sedan, ele tem como característica o fato de oferecer um porta-malas com 503 litros, então, um volume de porta-malas bastante expressivo, e ele tem como característica o fato de oferecer também a opção do Easy Entry. Então, é uma opção de abertura do porta-malas sem as mãos. Então, o carro reconhece que a chave presencial está nas proximidades, então, quando o dono do carro chega próximo ao carro, ele simplesmente passa o pé na parte de baixo da traseira e você tem a abertura do porta-malas. É um recurso de conveniência bastante interessante quando adotado, principalmente quando você está com compras de supermercado, as duas mãos sendo utilizadas, então, facilita bastante você entrar e acomodar as bagagens no porta-malas. Aí, a gente está vendo a linha estética do novo Megane Sedan, realmente bastante uma caída muito suave e muito esportiva. Na traseira, você pode observar também a alocação de um spoiler, conferindo essa característica muito esportiva ao carro. As lanternas traseiras com elementos em LED trazem uma inserção dentro da tampa do porta-malas e acabam terminando no emblema da marca no centro da tampa do porta-malas. A dianteira já traz as novas diretrizes estéticas da Renault. São diretrizes que foram aplicadas inicialmente no Renault Talisman, que é um modelo topo de gama da marca na Europa, e agora está começando a se espalhar para outros modelos também no mercado europeu. O Megane é oferecido na Europa com três opções de motor diesel e duas opções de motor gasolina. Os motores gasolina são chamados de DC, estão disponíveis com transmissão manual de cinco marchas ou automática de CVT. Então, o motor da gasolina são duas opções de motor, um de 115 cavalos e um de 130 cavalos. O motor de 115 cavalos está associado com uma caixa manual de cinco marchas ou uma automatizada de sete marchas. Na realidade, é uma caixa manual de seis marchas e uma automatizada de sete marchas. Aí o teto panorâmico, que também é uma grande inovação do Megane Sedan. Os motores diesel são duas opções, uma unidade de 90 cavalos, uma de 110 cavalos, também com transmissão manual de seis marchas ou automática de seis marchas também. Na realidade, é uma automática de dupla embreagem de seis marchas. O interior traz uma série de inovações também para o Megane. O painel traz um display de TFT central de 8,7 polegadas, que traz uma série de informações dinâmicas ao carro. Há também uma nova central multimídia de grandes dimensões alocadas no console central, que traz o sistema R-Link 2, que aceita comandos multigestos, tem um sistema de navegação integrado e uma série de outros recursos de conveniência, como streaming de áudio e possibilidade de espelhamento de tela de telefones da Apple iPhone ou Android, através dos aplicativos Android Auto, no caso dos smartphones Android, ou do Apple CarPlay. Então, uma funcionalidade que está sendo estendida para uma série de novos carros e novos sistemas de infotainment que estão chegando nos mercados europeus e também no Brasil. Aí está sendo demonstrado a tela de TFT central, na realidade é um display digital, que permite que o mostrador central seja configurado de uma série de formas, com cores diferentes. O desenho interno do Megane Sedan, ele é realmente muito parecido com o do Megane Hatch, o painel é muito parecido, traz um volante com o mesmo desenho, com comandos multifuncionais, nas versões topo de linha ele traz comandos também do sistema de infotainment e permitindo que você faça controle também do piloto automático. O modelo traz acabamento interno nas partes superiores do painel emborrachadas e os modelos topo de linha trazem acabamento em couro. Em termos de recursos de tecnologia, ele traz opção de Red Up Display, sistema de frenagem autônoma de emergência, aviso de saída de pista, aí o Red Up Display, ele informa, coloca na frente do motorista uma série de informações que é um recurso de segurança e traz também um sistema de auxílio ao estacionamento chamado Park Assist.